Nós vamos começar a receita da Chicago Pizza Pie com um refogado. Coloquei azeite, cebola. Assim que começar a dourar, acrescento o alho. Acrescentei o alho. Assim que começou a dourar, acrescentei meio pimentão amarelo. Você pode usar o pimentão da sua preferência. Pimentões refogados e ainda crocantes, acrescento um tomate cortadinho, sem semente. Vou dar uma refogada e acrescento 4 champignons cortadinhos. Vou refogar mais uns 2 minutinhos e desligo o fogo e o refogado está pronto. Um pouquinho antes de desligar, eu acerto o sal e finalizo com pimenta do reino. Basta desligar e reservar esse refogado. Para facilitar o preparo dessa massa, nós vamos usar massa folhada. Estou usando aqui a massa congelada. Está vendo? Eu já compro um rolo de 1 kg de massa. Vou abrir para fazer a primeira camada da nossa pizza. Já cortei com bastante cuidado uma parte dessa massa. É o equivalente a mais ou menos 2 palmos aqui que nós temos de massa. Eu tenho aqui uma assadeira de 22 cm untada com manteiga. Eu vou colocar aqui por cima a nossa massa. E com bastante cuidado, eu vou colocar para ela entrar totalmente no fundo da nossa assadeira. E vou modelando todas as laterais. Sobra aqui, mas depois nós vamos acertar. Depois que eu abri a massa, eu rolei todas as laterais. Vou acrescentar aqui o queijo ralado. Estou usando aqui o queijo prato da Iema. E vou colocar um recheio bem farto. Esse queijo prato é muito saboroso, mas você pode usar a mussarela também. Prontinho. Espalhei uma camada bem generosa de queijo ralado. Por cima do queijo ralado, eu vou acrescentar o nosso refogado. Ele vai trazer sabor para esse recheio. Fica super gostoso. E esse refogado, você pode fazer seu gosto. Aqui é só uma sugestão de preparo para você. Por cima do refogado, eu vou acrescentar um pouquinho de molho de tomate. Estou usando aqui um tomate pelate. Eu reduzi um pouquinho do líquido dele no fogo com um pouquinho de sal e tementa. E vou colocar por cima desse recheio. Observe que o recheio, ele permanece sequinho. Essa é a intenção dessa pizza. Por cima da massa, eu espalhei então no tomate pelate. E eu vou cobrir com mais uma camada de massa. Vou colocando, tá vendo? A massa por cima desse recheio. E vou boleando as laterais. Enrolei as bordas para dentro. Olha só. Vou finalizar essa pizza com uma metade de cerejinha de leite e outra metade de bacon. Aqui está a nossa Califórnia Pizza Pie que vai ao forno. Depois eu finalizo com umas ervinhas frescas. Se você quiser, pode passar a gema de ovo nas laterais. Eu prefiro não passar, porque eu prefiro com esse aspecto de pizza, né? De torta. Vou levar então ao forno e já mostro para vocês como vai ficar. Vou de sair do forno. Olha que linda! Fica espetacular. Eu fiz em dois sabores por cima. Olha esse bacon. Essa massa folhada fica super crocante. Olha essas laterais. Tem um aroma, um perfume incrível. E o sabor? Maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão ficar fãs. E ela vai virar a número 1 aí na casa de vocês. E ela vai virar a número 1 aí na casa de vocês.